Quinto lugar, Bugatti Chiron Profilei. Preço, 10,8 milhões de dólares. Embora possa não parecer muito diferente de um Chiron normal, o Profilei é literalmente único. A Bugatti construiu inicialmente como um teste para uma tiragem limitada de modelos Profilei, mas este Chiron acabou por ser o único exemplo. Ostentando o mesmo motor W16 quadriturbo de 1.476 cv, onipresente em toda a linha Chiron, o Profilei possui uma carroceria exclusiva e um Soiler personalizado que ajuda a separá-lo do resto da linha. Quarto lugar, Rolls-Royce Sveptail. Preço, 13,0 milhões de dólares. A Rolls-Royce, como esperado, ocupa dois dos três primeiros lugares desta lista, com o impressionante Sveptail de 2017 chegando ao terceiro lugar. Com um preço monumental de 13,0 milhões de dólares, era, na época de sua estreia, o carro novo mais caro de todos os tempos. Seu preço foi superado desde então, mas o carro de luxo de 453 cv ainda é de cair o queixo. Terceiro lugar, Bugatti La Voiture Noire. Com um preço de 13,4 milhões de dólares, o Bugatti La Voiture Noire é oficialmente o novo Bugatti mais caro já fabricado. E é compreensível que sim. Uma interpretação moderna do Type 57 SC Atlantic pessoal de Jean Bugatti. O La Voiture Noire usa o mesmo motor W16 quadriturbo de 8,0 litros do Chiron, produzindo 1.479 cv de potência. Ele tem seis, isso mesmo, seis pontas de escapamento, rodas novas e radicais, um painel frontal agressivo e personalizado e um gigantesco emblema iluminado na traseira que indica o nome da marca. Claro, este Bugatti único já tem dono. Segundo lugar, Rolls-Royce Boat Tail. A Rolls-Royce está de volta ao negócio da construção de carrocerias com o lindo novo Boat Tail. Um sucessor do impressionante Sweeptail de 2017, que custou 12,8 milhões de dólares, o Boat Tail tem um exterior exclusivo em dois tons, acabamentos personalizados de alta qualidade no interior e até uma suíte de hospedagem, completa com uma geladeira de champanhe e embutido no guarda-sol. Embora a Rolls-Royce não anuncie oficialmente o preço para construções únicas como esta, há rumores de que o Boat Tail custou colossais 28,0 milhões de dólares. Primeiro lugar, Rolls-Royce La Rose Noire Drop Tail. Depois do adorável Boat Tail do ano passado, a Rolls-Royce lançou mais um carro excepcionalmente caro, chamado La Rose Noire Drop Tail. O Drop Tail estreou durante a Monterey Car Week como a primeira de quatro versões Rolls-Royce Drop Tail exclusivas, seguida logo depois pela versão ametista, e usa uma cor exterior brilhante chamada True Love. A Rolls-Royce raramente divulga detalhes oficiais de preços desses modelos especiais, mas com um valor estimado de 30 milhões de dólares, alguns relatórios chegam a sugerir até 35 milhões de dólares. O novo Drop Tail ocupa o primeiro lugar na lista de carros mais caros do planeta.